Música 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 Som A abrupta Som A vi viria Som A vi viria Som A vi viria Oh, isso é bom dia, mano, suma bilhia, suma bilhia, suma bilhia. Oh, isso é bom dia, mano, suma bilhia, suma bilhia. Oh, isso é bom dia, mano, suma bilhia. Oh, isso é bom dia, mano, suma bilhia. Oh, isso é bom dia. Oh, isso é bom dia, mano, suma bilhia. Oh, isso é bom dia, mano, suma bilhia. Suma bilhia. Oh, isso é bom dia. Oh, isso é bom dia, mano, suma bilhia. Oh, isso é bom dia, mano, suma bilhia. Oh, isso é bom dia, mano, suma bilhia. Soma bilhia. Oh, isso é bom dia, mano, suma bilhia. Soma bilhia. Oh, isso é bom dia, mano, suma bilhia. Oh, isso é bom dia, mano, suma bilhia. Soma 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 bilhia. Somalia, somalia, somalia Somalia, somalia 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 Oh, 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 oh. Vamos, vamos! Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Amém. 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 Sim, não dá, não dá atitude, eu vou falar comigo. A gente passa um pouco, mas sim, não dá! Se inscreva no canal. Mãe, Mãe! Aleluia! Aya, Mashi Nizamundo, conheço! Basta às vezes a missão! Achei, Muzina, ganhaço! 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 O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 O que é? O que é o que é? O que é? O que é o que é? 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 O que é?